A CIDADE NO BRASIL Não, não. Tô pensativo. Essa viagem tá sendo muito estressante. E por quê? Bom, o propósito da viagem era dizer a Renata que a mãe dela é a assassina do meu irmão. O quê? Pois é. Como pode ver, não era uma notícia fácil de se dar e muito menos de enfrentar. Mas é lógico. É muito forte. Agora eu entendo porque tinha que vê-la. Como suponho que também depois dessa notícia entre ela e você... O abismo que os separa seja ainda maior. Ou estou enganada? Marina... Por que a gente não fala de tudo isso quando eu voltar pra fazenda, tá? Jerônimo, eu pedi que fosse sincero comigo. Que se tivesse alguma mudança no seu sentimento pela Renata, que me dissesse. É isso que tá acontecendo? Marina... Marina, por favor, o que temos pra falar não pode ser falado por telefone. Me dá um tempo. Eu volto e esclarecemos tudo aí na fazenda. Combinado? Como a moça da nostália... Isso... Marina... Marina, entra, por favor. Eu não... Eu não consegui ficar lá sozinha esperando que você voltasse. Eu preciso que me explique o que é exatamente o que está acontecendo com você e com a Renata. Será que eu posso te servir alguma bebida? Não, obrigada. Eu não quero. Marina, eu disse que nos falaríamos quando eu voltasse pra fazenda. Jerônimo, me diga a verdade. Sem rodeios, sem justificativas... Você quer voltar com a Renata, apesar dela ser a filha da assassina do seu irmão? Por favor, me fala. Odeio essa incerteza. Tá bem, tudo bem. Eu não vou mentir, nem vou esconder as coisas. Olha, eu te peço mil desculpas pela dor ou a tristeza que tudo isso possa causar a você. Fala logo, por favor. Marina, o meu coração, o meu pensamento, a minha alma, só desejam estar ao lado da Renata. Me perdoa, Marina. Não, eu não tenho nada que te perdoar. Eu pedi que fosse honesto e está sendo. Como você disse, não era coisa pra falar por telefone, por isso, decidi tomar o primeiro avião e vim ver você. Eu juro que o que eu menos quero é te magoar. Tá certo que, muitas vezes, a verdade dói. Mas a mentira deixa uma ferida muito profunda. E você é melhor que ninguém sabe. Por isso, eu não quero mais mentiras na minha vida. Eu sempre vou preferir a verdade. Como eu teria gostado de te conhecer em outras circunstâncias. Como você disse, o seu coração tem dono. E eu não sei se é... Pelo destino, por uma decisão. Mas não deixa nenhum espaço pra nós dois. Eu desejo que você seja feliz, Jerônimo. Você merece. Eu acho que os dois merecem. Eu imagino que tudo isso vai mudar completamente os seus planos. Sim. Só que agora, no momento, preciso cuidar da saúde do meu tio. Eu espero que sejam apenas alguns casos de influência e não uma epidemia. Tomara. Marina, você vai voltar pra capital quando o seu tio melhorar? Talvez. Mas enquanto isso não acontece, eu quero que fique tranquilo. Mesmo que eu fique lá, eu não vou incomodar você, isso eu prometo. Por favor, não diga isso. Jamais me incomodou. Jamais. Eu gostaria muito de te dizer que eu adoraria conservar a sua amizade, mas... Eu não acho que seja justa, não é? É claro. Agora não. Mas, talvez mais adiante, nunca se sabe. Bom, eu já vou. E você se cuida, por favor. E sorte com a Renata. E o medo, quando estás, é um cobrado. Não deixe os secretos no voo. E guarda, bajo a lua, os lembrados. Que sobram os pretextos para ser lejos guias ao céu. Sobre o destino. Eu te pedi. Eu pedi que fosse honesto e te pedi. Sobre o destino. Quanto o aluno tem morado. Eu te amo tanto, Jerônia, pô. Tanto.